Música Eu sou o Batman, tenho 24 anos, vim da Bahia há 6 meses, trabalho aqui na Evolução há 6 meses e com tatuagem eu trabalho há 5 anos. Trabalhar com tatuagem é legal porque no caso da Evolução a gente trabalha com desenhos personalizados, coisa diferente, o pessoal chega aqui com a ideia e a gente bola um desenho de acordo com a ideia dele, mas não aquilo que eles encontram em álbuns de tatuagem. Isso faz com que você saia com a tatuagem personalizada. Música Nos processos da tatuagem procuramos trabalhar dentro dos padrões da vigilância sanitária, utilizando materiais descartáveis, os que não são descartáveis são esterilizáveis. No caso da esterilização nós usamos a ultrassom e a autoclave, que é uma esterilização similar à esterilização hospitalar. Com o desenho, recentemente eu ganhei um prêmio também na convenção de Florianópolis na TatuPro 2010. O desenho é a forma que eu encontro para trabalhar mesmo a tatuagem, fazer a forma, criar a forma que eu vou botar na tatuagem as flores, fazer o meu estudo, na verdade. Falando um pouco do cenário da tatuagem, recentemente tem seus lados bons e seus lados ruins também. Facilitou um monte o acesso a gente dos materiais de qualidade, mas também facilitou um monte o acesso de materiais de qualidade a pessoas que não têm instrução. E isso acaba prejudicando a cena da tatuagem. O pessoal vê tatuagens mal feitas e chega aqui com maus olhos, o que na verdade não é o nosso propósito. Nosso propósito é fazer um trabalho de forma que o pessoal se sinta bem. Nos encontramos em dois endereços, na Rua Barão do Triunfo, a Loja 1, e na Praça Coronel Boaventura. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu me encontro na Praça Coronel Boaventura. Eu vou ter o prazer em receber e fazer o desenho que você achar que é cabível a você. quando as pessoas chegam aqui procurando o nosso trabalho, eu me engano. trabalho são as frequentes dúvidas que ela tem sobre o desenho, como encaixar aquele estilo, o local, depois tem a questão da dor e os procedimentos que ela vai tomar depois de ter feito a sua tatuagem. Então a gente trabalha de maneira que vá adaptar um desenho, um estilo para ela, indicando um tatuador adequado para aquele estilo de desenho. Depois também tem um procedimento de biossegurança que, como a gente trabalha com um padrão que não é esterilizado, é descartável. Sobre questão de dor, o que a gente tenta explicar para a pessoa é que aquilo é passageiro e é uma arte que vai ficar para a vida toda. O ser humano hoje tem uma grande procura em se diferenciar no seu cotidiano. Ele se diferencia tanto por moda, por estilo de vida ou até rebeldia em seu meio social. E aqui na evolução do body art nós trabalhamos com algumas técnicas, como a tatuagem, o piercing, os microdermais e a maquiagem definitiva. A body art é interessante hoje em dia porque insere a arte no cotidiano do ser humano, faz ele ser objeto da arte. Oi, meu nome é Dani, eu fiz faculdade de artes visuais em São Paulo e foi isso que me motivou a fazer a tatuagem. Tatuo aqui há um ano, eu desenho desde criança e hoje eu me identifico com o realismo e quero me aperfeiçoar nisso, nessa área do realismo. O que mais me agrada depois de um trabalho feito é a reação das pessoas que supera todas as expectativas. A tatuagem, para algumas pessoas, não são para todas que ela tem o mesmo motivo de poder, de repente, até alguma parte do seu corpo, que ela às vezes pensava em esconder, ela quer, enfim, como se fosse arrumar aquele local, de repente se fosse uma cicatriz ou se fosse um outro trabalho feito que ela não tivesse gostado tanto, para a gente poder ajudar e fazer um trabalho que fique legal, que fique de acordo para não poder incomodar mais aquela pessoa, que de repente ela via aquilo como um defeito. Agora que você já conhece um pouco mais do nosso trabalho, queria estar convidando para conhecer os nossos dois espaços. Um fica na Barão do Triunfo 117 e outro na Coronel Boaventura número 71, aqui no centro de Injaí. Nós temos a loja mais completa de body art da região. Para você que está interessado em fazer alguma tatuagem ou um piercing ou um microdermal ou alguma maquiagem definitiva para realçar ainda mais a sua beleza, estamos aqui aguardando. Injaí. 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 Injaí.